A gente vai falar agora com o Kennedson Paz sobre uma ocorrência policial que pode ter vitimado um colega nosso de imprensa. Kennedson está aqui na frente da emergência do hospital. Kennedson, quais são as informações sobre este caso? Quem está envolvido? Por favor, atualiza a gente. Muito bom dia, Manuel. Muito bom dia a todos que acompanham a programação da TV A Crítica. É um colega nosso de profissão, Manuel. É um cinegrafista de uma equipe de TV que ele estava fazendo uma reportagem hoje, logo no início da manhã desta quinta-feira. Ele estava no bairro Coroado. Acabavam de fazer uma matéria, inclusive, sobre tentativa de homicídio que foi registrado lá no bairro Coroado. E segundo as informações preliminares diante deste caso, Manuel, enquanto eles estavam fazendo a reportagem no local, foram abordados por dois criminosos que chegaram ao local em uma motocicleta de cor vermelha. Os criminosos desceram do veículo, estavam armados e já iniciaram a ação criminosa. Eles apontaram a arma na direção do rosto da repórter que estava fazendo a reportagem naquele momento e todos foram pegos de surpresa. Durante essa ação criminosa, os suspeitos identificaram que a equipe era de uma TV e acabaram fugindo do local após terem roubado os dois celulares. Depois disso, eles saíram daquele local. A equipe de reportagem estava muito nervosa com a situação e saiu também ali do bairro Coroado, solicitando o apoio da polícia militar para que conseguisse intervir naquela situação. Quando eles saíram do bairro do Coroado, estavam na Avenida Otazmirim, no sentido centro ao bairro. Verificaram que os dois suspeitos estavam tentando fazer o retorno proibido por cima de um canteiro central. O cinegrafista verificou que eram os criminosos e acabou conduzindo o carro contra os suspeitos que estavam tentando fazer o retorno. Foi nesse momento que o cinegrafista desceu do carro e partiu para cima dos criminosos. No entanto, um dos suspeitos estava armado e acabou disparando duas vezes contra o cinegrafista, que foi beliado tanto na mão como também na região do tórax. Devido à gravidade dos ferimentos, todos ficaram desesperados no local, a polícia militar foi acionada, o serviço de atendimento imóvel de urgência e logo em seguida esse profissional precisou ser encaminhado até o hospital e o pronto-socorro João Lúcio, aqui na zona leste de Manaus. Essa situação, Emanuel, aconteceu logo nas primeiras horas da manhã dessa quinta-feira e agora o caso vai ser investigado pela polícia civil daqui do estado do Amazonas, Emanuel, porque é um colega de trabalho que está envolvido nessa situação. Então, a situação ficou muito complicada diante dessa situação. O nome desse colega é o seu Renê, que também é bastante conhecido no mercado também daqui do jornalismo amazonense. Ele que estava trabalhando e acabou sendo baleado durante a manhã dessa quinta-feira, enquanto estava realizando uma reportagem no bairro Coroado. Nesse momento, nós estamos tentando coletar mais informações, Emanuel, para que a gente possa trazer todos os detalhes diante desse caso, porque a vítima, o seu Renê, ele já foi atendido aqui na unidade hospitalar, mas as informações ainda são muito preliminares sobre o estado de saúde dele e por isso é que logo mais nós voltaremos trazendo mais detalhes sobre essa situação. Volto com você até no estúdio, Emanuel. Edson, peraí, não sai daí ainda não, não sei se ele está me ouvindo, se estiver me ouvindo. Só explica de uma maneira mais resumida para a gente. Eles estavam fazendo a reportagem no Coroado, foram assaltados e depois o Renê foi atrás desse pessoal que tinha cometido o assalto ou os encontrou lá na frente. É essa a dinâmica, Kennedson? Exatamente. A equipe de reportagem estava no bairro Coroado fazendo uma reportagem justamente sobre um crime de tentativa de homicídio que aconteceu na noite desta quinta-feira, próximo a uma quadra poliesportiva, onde um adolescente de 15 anos foi baleado. Ainda não há informações sobre esse crime, mas a equipe de reportagem estava cobrindo esse material, estava no local. Após eles terem realizado ali o procedimento de gravação, foram abordados por dois criminosos que estavam em uma motocicleta de modelo e placa não identificados até o momento, só apenas sendo na cor vermelha. Um dos suspeitos que estava na garupa estava armado com um revólver calibre 380, uma pistola na realidade, calibre 380, conforme as descrições da reporta que estava no local. O suspeito chegou a sacar arma e apontar no rosto dessa vítima, dessa reporta que estava no local. Eles anunciaram o assalto, fizeram dois roubos de celulares e logo em seguida, por conta de terem identificado que era repórter, eles conferiram ali que era uma repórter e um cinegrafista de uma equipe de TV, eles acabaram fugindo do local muito nervosos. Foi então que a equipe de reportagem saiu dali para tentar registrar um boletim de ocorrência na delegacia e quando eles chegaram na Avenida Otaz Birim, que é a principal via da Zona Leste de Manaus, saindo dali do coroado, eles encontraram os dois suspeitos que estavam tentando fazer o retorno em um canteiro central, no sentido bairro ao centro de Manaus. Foi então que o cinegrafista acabou colidindo contra esses criminosos que estavam em uma motocicleta. Quando ele desceu do carro para partir para uma luta corporal contra os criminosos, um dos suspeitos que estava armado atirou pelo menos duas vezes contra ele, que foi atingido tanto na mão como também no tórax, devido à gravidade dos ferimentos, ele precisou ser encaminhado às pressas até o Hospital e Pronto Socorro João Lúcio, aqui na Zona Leste de Manaus, onde agora segue sob observação médica, porque a situação agora se complicou, a situação é difícil, a repórter que estava no local informou que o estado de saúde não havia sido divulgado até há pouco tempo, apenas que um dos policiais que estava acompanhando o caso já tinha ido lá na parte interna do hospital e conferiu que o seu René, que é um cinegrafista daqui do estado do Amazonas, de uma equipe de TV, está agora na sala de cirurgia e deve receber agora os primeiros atendimentos médicos para tentar controlar essa situação. Não foi verificado ainda se essa bala está alojada ou se ela acabou saindo após os disparos, mas o que sabemos é que ele já está sendo acompanhado aqui na unidade médica e que agora o caso vai sendo investigado pela polícia civil. Manuel, volto com você no estúdio. Obrigado, Kennedy, são pelas informações. A gente aqui fica muito impressionado com o que está acontecendo. O seu René, René Silva, ele é cinegrafista há muitos anos, ele é pastor da Assembleia de Deus também, é nosso amigo pessoal, já trabalhou com a gente, eu já trabalhei muitas vezes com ele, era cinegrafista, e eu a repórter da externa, trabalhou durante algum tempo aqui na TV A Crítica, então isso impressiona muita gente que está acostumada a noticiar situações como essa, de saber que alguém está próximo a gente e que isso aconteceu durante o exercício da profissão. Ele estava acompanhado de uma repórter, eles que trabalham na TV Diário, trabalhando quando foram assaltados. E depois desse assalto foi um acaso, ele não perseguiu os assaltantes, encontrou com os assaltantes ainda no bairro Coroado, e aí foi quando ele jogou o carro contra esses bandidos que estavam numa motocicleta. A nossa solidariedade à família, ao filho, à esposa do René, à comunidade da qual ele participa, aos colegas de imprensa, que assim como eu, tem o René e muita estima, todos, com certeza, assim como nós, devem estar muito preocupados neste momento. Quando a gente fala de violência aqui, quando a gente fala de que isso é perigoso, porque acontece na frente das nossas casas, pode atingir pessoas próximas a gente, assim como o René, o irmão para todos nós. Então, isso não nos impede de fazer o nosso trabalho, a gente está em todos os locais, noticiando os crimes, neste caso, sendo vítima de crimes também, e a gente espera que ele se recupere, espera, inclusive, ter informações o quanto antes do estado de saúde do René, aqui torcendo para que dê tudo certo. Ele está no centro cirúrgico, nesse exato momento, e ele estava fazendo uma reportagem sobre segurança pública, problemas de segurança pública, uma tentativa de homicídio e acabou sendo vítima de uma tentativa de homicídio. A gente fica muito preocupado aqui, evidentemente, e prestamos solidariedade a toda a equipe de reportagem, imagino também a situação da repórter que estava ao lado dele, e toda a equipe da TV Diário, assim como também a família do seu René. a família do seu René. A família do seu René. tem que ser a família do seu René.